Música 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 Fazendo a nossa primeira gravação do ano Em alto estilo Eu já estou quase no fim Do meu milkshake Maravilhoso Mas gente, a gente tem que tirar o chapéu Para a banana split do Café Vogue É a melhor que tem, né Neiva? Olha, hoje eu estou me dando direito Estamos iniciando Estamos iniciando o ano De janeiro Esse calor que tem feito Uma banana split Maravilhosa Olha aqui, ó Eu considero a melhor banana split de Porta Lá Eu considero isso, tá? Tu é a dona, mas como eu não sou Eu posso dizer, é a melhor de Porto Alegre Então E quem diz o contrário Não conhece banana split Não é verdade? É verdade Então assim, ó Ela ainda veio com um chocolatinho A gente tem que se dar direito, né? De comer uma coisa assim, né? A Carmen está comendo milkshake Antes de começar a gravar Ela não parava de comer Meu Deus, que é tão bom que é Mas você prova de que é bom, né Neiva? Mas a gente começa a gravar E o milkshake dela já vai estar pela metade A beleza dele já acabou Neiva, me diz uma coisa Shopping Total é um lugar perfeito Para essa época de verão Tanto que o café está lotadíssimo Para a gente vir aqui Fazer um horinho no café Não é? Porque é super fresquinho O Shopping Total, eu acho que ele tem Umas peculiaridades Fora, assim, independente dos demais Shopping, as pessoas que conhecem sabem Porque ele é mais clean Ele é pequeno, entre aspas, né? Mas ele só tem dois níveis, né? É o primeiro e o segundo E acabou, não tem procuras, né? Enfim, tem um estacionamento junto mesmo Desce e já está no lugar É super bom Tu não tem que caminhar quilômetros Para te encontrar Para estar cansado, seja o que for E o ar-condicionado daqui Tem uma coisa, uma característica Desse ar-condicionado É o melhor Porque às vezes eu quero matá-los, né? Porque às vezes eu congelo Mas, em pleno verão, às vezes Eu tenho que botar até uma coisinha Assim, porque você fica muitas horas E a gente começa a sentir, né? Mas nesse calorão também É gostoso, né? Tu entrar num ar assim Bem geladinho Não, e tu sabe, Neiva Que tem gente Que por incrível que pareça Ainda se surpreende Quando a gente diz Que no Shopping Total Tem Renner Tem lojas enormes A gente fala no Renner Como uma referência Porque é a maior loja âncora Para qualquer shopping É uma loja que todo mundo procura É uma loja âncora Para qualquer shopping, né? E as pessoas se surpreendem Porque o Shopping Total Ele começou com uma proposta Um pouco diferente E hoje não, gente Se quem vier no Shopping Total Vai se surpreender Tem uma boa rede de loja que encontra em outros shoppings também, né? Hoje, assim, tem bastante lojas que se vê no Shopping Essa âncora, por exemplo Com certeza Então, mercado, supermercado? Zafari Igual Zafari Como tem na maioria dos mercaderados Na rede guatemica e não é Zafari Além das lojas externas Além das lojas externas Que tem lojas enormes Enormes Externas E dentro do Shopping Mes Tem tumeleiro Enfim, né? Sabe? Eu acho assim, ó Está realmente com uma variedade boa Assim, para as pessoas poderem ver É Eu acho que o Shopping Total Ele é surpreendente Para quem nunca veio Não é? E que tem ainda aquela ideia antiga Do Shopping Total Que começou com o Shopping de fábrica É, umas lojinhas pequenininhas Coisa tal E essas lojinhas Até lamentavam, né? Mas muitas não Não aguentam Porque a vida é cara Porque o Shopping Os aluguéis são caros E esses anos Últimos anos De crise econômica Geral De país, né? É difícil as pessoas Se manterem mesmas Então só há mais Essas que têm mais estruturas Que são maiores Que têm as redes Coisinha que Para eles está tudo bem, né? É bem isso Então, assim, ó Nós vamos começar o ano Estamos fazendo nosso regime de engorde Já no primeiro dia Ah, vamos sim Vamos Não é com essas delícias Do Café Vogue Mas queremos que você Venha aqui também O Café Vogue Fica no Shopping Total Do lado contrário Da praça de alimentação E outra coisa Vale Duas pessoas comerem Uma banana split Dá para que vocês viram Que eu não consigo Melhor Ó, de Porto Alegre A gente é apaixonado Não consigo, né? Matar uma banana split inteira Ela jurou que vai comer toda Não Minha funcionária Estou bem feliz Que sabe que depois Elas vão terminar a banana split Semana que vem A gente volta, não é? Até semana que vem Mais uma comidinha bem fresquinha Aqui do Café Vogue